Oi gente, sejam bem-vindos a mais um Mãe de Pet. E se você está assistindo esse vídeo, com certeza você conhece a Tangle Teaser. Mas você já sabia que existe a Pet Teaser? Eu vou te contar tudo nesse vídeo, depois da vinheta. E antes de eu começar mostrando para vocês como eu utilizo a Pet Teaser na Marie, deixa eu comentar sobre a Tangle Teaser para quem ainda não conhece. Essa escova aqui foi a maior gritaria, babada e confusão na época aí quando foi lançamento, porque ela ajuda a desembaraçar até os fios mais difíceis. Eu tenho essa versão mini e eu tenho essa versão aqui que é uma escova com cabo, que é mais para fazer penteado e pentear cabelo seco. Porém, essa daqui super me atende, tá gente? E tem vários modelos no site da Tangle Teaser, vou deixar o link para vocês conferirem. Então, eles lançaram a Pet Teaser, né? Que seria uma comparação, desembolar o pelinho do seu cachorro, do seu animal com facilidade. Então, assim, qual a diferença que eu achei, para quem tem a Tangle Teaser vai entender. Aqui tem umas cerdas bem flexíveis, eu vou mostrar de pertinho para vocês. E aqui tem umas cerdas mais durinhas, tá? Umas cerdas mais rígidas. Esse modelo da Tangle Teaser, que é o Pet Teaser, ele tem dois modelos. Tem esse aqui que é a rasqueadeira, que pode ser comparada à rasqueadeira tradicional. E tem a desembaraçadora, que eu vou deixar aqui do lado uma foto para vocês verem, que é marrom com azul escuro, alguma coisa desse tipo assim. E aí, qual foi a minha decisão? Como é que eu decidi comprar esse aqui e não a desembaraçadora, que se eu tinha a intenção de desembaraçar os pelinhos da Marie? Eu decidi por esse, porque ela tem as cerdas um pouquinho mais rígidas, tá? E a cor também, que era muito mais bonita, né, gente? Porque, né? Não se compara. A cor aqui, eu prefiro... Essa combinação ficou lindíssima. A única diferença gritante que tinha entre essa e o outro modelo, que é esse aqui, seria que as cerdas são mais rígidas. Então, se você tem a mão pesada e quer desembaraçar o pelinho do seu cachorro, eu acho melhor você garantir a versão com cerdas mais flexíveis. Eu desembaraço bem delicadamente a Marie e eu queria algo que eu pudesse utilizar tanto no banho, tanto no pós-banho, quanto no meu dia-a-dia, tá? Então, vou mostrar pra vocês como é que eu faço a escovação da Marie e eu já volto pra gente conversar mais um pouquinho sobre essa pet teaser. Pessoal, olha só. Aqui, eu quero mostrar pra vocês como é que eu faço. Eu gosto de puxar todo o pelo dela pra cima, tá vendo aqui? E aos pouquinhos, penteando, que eu acho que não machuca o cachorro, né? Não tem risco de machucar. E eu consigo embolar... Embolar, não. Desembolar com mais facilidade. Deixa eu mostrar pra vocês, tá vendo? Eu vou fazendo dessa forma, ó. Vou puxando aos pouquinhos, várias vezes. Eu faço esse mesmo processo, tá? Olha a escova, como é que tá? Eu nem terminei ainda, não. Mas olha quantos pelinhos. Tem de lado, tem de lado. Aqui? É, sim. É isso. Tô com o cameraman aqui pra me ajudar hoje. Senta, amor. Senta. 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 Aê. Aê. Que linda. Aí, gente, olha só. Pra comagrado, eu dou um negocinho desse aqui. Eu dou um negocinho desse aqui pra ela, ó. Que ela tá doida. E eu corto em pedacinhos. Toma. Toma, 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 toma. Eu corto em pedacinhos, tá? Ele vem assim, bem grandão, ó. Deixa eu mostrar como é que ele vem. Ele vem assim, grande. E aí, eu corto em vários pedacinhos pequenos. E ela é olho grande, ela tá querendo um pedaço maior. Ui, que linda. Que linda, menina. E aí, pessoal? Viu como é que é fácil? Eu acho assim, ó. Vocês podem optar por fazer de duas formas. Você pode optar por tentar desembolar no banho. Que geralmente eu não faço. Porque eu não gosto de deixar a Marie molhada por muito tempo. E você pode optar por fazer como eu faço. Eu seco ela completamente. E depois eu vou desembolando aos pouquinhos, tá? E assim, quando eu seco, eu aproveito pra secar. Já dando uma escovada bem de leve. Pra me ajudar a secar o pelo. Porque aí o pelinho vai, né? Secando de todos os lados. Então, seca mais rápido. Mas essa escova aqui, ela foi projetada, gente. Pra você utilizar no banho também. Ela não tem acúmulo de água. Não tem acúmulo de fungos, bactérias, nem nada. É fácil de limpar. Fácil de retirar o pelinho daqui de dentro. Dessas cerdas, tá? E tem um formato anatômico. Tem um formato que você tem uma pegada muito boa. Que você consegue escovar sem muitos problemas. É... A minha mão é pequena, ó. E ela tem uma pegada que me atende, tá? O que que eu achei dessa escova? Que ela facilitou muito a minha vida, tá? A Marie, ao contrário de outros pets, não se adaptaram... Não se adaptou com essa daqui, tá? Ela não gosta. Quando eu passo essa, não sei porquê. Talvez ela tenha uma sensação ruim, né? Com essas cerdinhas aqui. Ela não gosta. Ela se retrai. Ela não deixava eu pentear ela com esse... Com essa rasqueadeira. Tanto que eu comprei uma outra escova um pouco mais barata. E também não deu certo. E aí eu tentei investir. Eu vi na internet. Tentei investir nessa daqui. E não me arrependo, tá? Super funcionou. Pra mim, é um produto que tá com uma qualidade incrível. É uma qualidade Tangle Teaser, gente. Vai durar, assim, a vida, tá? Então eu vou deixar pra vocês aqui o link de onde eu comprei. O cupom de desconto, se vocês quiserem comprar na loja que eu comprei, tá? E o modelo também. Eu vou deixar diretamente o link desse modelo aqui. Mas existe o outro modelo que é pra desembaraçar, tá? Próprio pra isso. O que que vocês acharam? Vocês já conheciam a Pet Teaser? Comenta aqui embaixo qual é o tipo de escova que você utiliza, tá? Se inscreva no canal. Deixa seu like. E um beijo. Até o próximo Mãe de Pet. Tchau, 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 tchau.